Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, se ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo aí. Então pessoal, a pedido de dois inscritos, estou trazendo esse vídeo, né? Quero agradecer de antemão o Marcelo e o nosso irmão Bob, eles colocaram o mesmo link, né? Então, quando eu abri o link, galera, assim, eu tive dois sentimentos, né? Eu tive uma revolta e também vontade de rir, porque assim, galera, é hilário e revoltante o que a NASA apresenta, serve aí, né? Pro rebanho dela, né? O famoso capim, né? Quando nós falamos que os globistas são gado da NASA, não é uma ofensa de maneira alguma, é uma maneira de instigar para que eles acordem, né? Porque a NASA, ela não tem o menor respeito pelos humanos, né? É uma instituição governamental, né? Visa lucros, a NASA ganha mais de 35 milhões de dólares por dia, né? Ela não está nem aí para os seres humanos, né? Então, nós também já fomos gado da NASA, né? Quando nós éramos crianças, crianças, quando nós éramos adolescentes, mas nós acordamos, despertamos, hoje somos terraplanistas, então, eu acho que as pessoas, elas têm que ter um despertar, não sei se é um despertar espiritual, intelectual, alguma coisa, né? Puxa vida, né? Então, eu acho que depois desse link que eu vou apresentar aqui, assim, vai ter muito globista que vai despertar, não é possível, né? Então, vamos lá, pessoal, pessoal, os amigos colocaram nos comentários desse vídeo aqui, né? Se você ainda não assistiu esse vídeo, é um vídeo muito bacana, pessoal, é uma descoberta que a gente fez, né? Nas nossas pesquisas, terraplanista é assim, né? A gente pesquisa todos os dias, então, é pesquisa, é descoberta, é satisfatório demais a terra plana, né, pessoal? Então, claro, toda honra e glória sempre ao nosso criador, em primeiro lugar, né, pessoal? Então, este homem aqui, pessoal, ele provou a terra plana, a lenda Joshua Slocum, né? Ele é considerado uma lenda da navegação, ele foi o primeiro homem a circunnavegar o plano terrestre, sozinho, em um barco à vela. Até nos dias de hoje, ele inspira pessoas a irem morar em seus veleiros e saírem por aí nesses oceanos nivelados, né? Explorando esse reino lindo que nós vivemos, né? Então, ele é considerado uma lenda aí entre os velejadores, né, pessoal? Joshua Slocum, né? Então, assistam, pessoal, eu conto a história dele aqui, o que ele fez, assim, é inspirador, literalmente, assim, galera, né? Ele circunnavegou todo o plano terrestre, né? Então, vamos direto aqui ao vídeo, assistam, galera, deixem um like também para esse vídeo subir, né? Faz três dias que nós divulgamos, já tendo para 10 mil visualizações, tem mais de mil likes, então, deixem seu também para que ele suba mais e mais e mais pessoas saibam dessa nova circunnavegação descoberta aí de Joshua Slocum. Deixa eu ver qual o link que eu acho primeiro aqui, se é do Bob ou do Marcelo, vamos ver aqui, opa, aqui, Marcelo, né? Mas agradecer também ao Bob e também ao Marcelo aí. Então, pessoal, olha o que a NASA apresenta, pessoal, para a população, né? Vamos lá. Astronauta da NASA registra impressionante foto da Terra desde o espaço. Olha isso, pessoal. O que que é isso aí? O que que é isso aí? É o B612, o planetinha aquele do Pequeno Príncipe? É o planeta do Senhor Caiô? Deve ser um dos dois, né? Porque, assim, isso aqui tá, tá, um pedaço de terra aqui cobriu a metade da bola aqui, deve ser bem pequena, né? Ou o estagiário aí se passou um pouco aqui no continente africano, deve ser isso aqui, né? Pelo amor de Deus, cara. Bom, é isso aqui, né? Que a NASA serve aí para os seguidores, né? Para o rebanho dela, né? Eu acho que qualquer pessoa séria, depois de ver uma publicação dessa aqui, né? Uma foto apresentada pela NASA, olha, vai ficar muito revoltado, vai ter um despertar, né? Vai acordar, né? E vai, vai cair, né? Vai, vai pensar direito, cara. Eu acho que eu fui enganado, né? É o mínimo, né? O mínimo é despertar, né? Vamos ver o que ela diz aqui. Um astronauta da Agência Espacial Americana, a NASA, registrou recentemente uma impressionante foto da Terra desde o espaço, desde o estúdio, né? A imagem foi divulgada pelo americano Andrew Morgan no Twitter. Ele está atualmente no espaço, a bordo da Estação Espacial Internacional. Atualmente ele está no estúdio, aqui no chão mesmo, né? Porque a ISS, ela fica aqui na Terra mesmo, né? Em chão firme, né? Quando eles fazem aquelas filmagens, né? A famosa caminhada espacial na parte externa da ISS, aquilo ali é dentro da água, numa baita de uma piscina, né? Tanto é que tu vê filmagens aí saindo bolhas do traje dos caras. Como é que tu vai explicar isso, né, meu amigo globalista? Globista, né? E quando é a filmagem interna, que ali está os astronautas flutuando, aquilo ali é um truque hollywoodiano. A NASA é uma agência cinematográfica governamental, meu amigo, visa lucro, né? Então, é só pesquisar. Eu acho que a pessoa que ainda é globista, ou ela pesquisou pouco, ou ela é uma pessoa muito ingênua, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa que eles falam aqui. NASA divulga impressionante ilustração que mostra um buraco... não, não é. Ah, isso aqui também é uma ilustração, mas vamos ver aqui. Aqui. No registro é possível ver a Península do Sinai e Delta do Rio Nilo, ambos no continente africano. A Península do Sinai e Delta do Rio Nilo. Tão claro, tão iluminado, tão claro. Quanto olhar, quanto ver em um atlas? É mais ou menos isso que eles colocaram aqui. Pelo amor de Deus, né, cara? O estagiário caprichou aqui no continente africano, né? Cobriu a metade da bola aqui, né? Como é que vai explicar um troço desse, cara? Ela publica como sendo real. Pelo amor de Deus, cara, né? É muito difícil, né? Bom, então como é que... Dei podem argumentar, né? Tá, mas eu vejo o Google Maps, o Google Street Views, né? Eu vejo ali a minha casa, né? Eu amplio a bola, o globinho e chego até a minha casa, até a minha rua. Não, ali tem sim imagens reais, né? Quando tu abre o Google, né? O Street Views ou Maps, tu vê o globinho. Isso aí é um software, meu amigo. É um software, né? Então tem ali a edição gráfica, né? O CGI vai chegar a um ponto que tu vai ampliando, ampliando, vai chegar nas imagens reais, né? Então, eles fazem aí um programa de computador. Então, como é que eles criam esse sistema, né? É assim, pessoal. Passa um avião, tá? Fotografando todo o plano terrestre. Todo o plano terrestre já foi fotografado. Exceto o Polo Norte Geográfico, né? E também a Grande Borda do Mundo. Assim, eu creio que também até pode ter sido fotografado, mas eles não divulgam. Porque se eles divulgarem, eles acabam com a teoria deles de terra em forma de bola, né? Então, nós temos as famosas terras além da borda. Nós temos o Monte Miru no centro do plano terrestre, né? Então, claro, eles sabem disso, mas eles não vão divulgar as fotos. Então, como é que acontece isso, né? É pela geomática, né? A geomática, como é que funciona? É um avião, né? Eles chamam de voo aerofotogramétrico. Voo aerofotogramétrico, né? Sai fotografando tudo, né? Tá aqui, ó. Depois, no software, eles colocam na bola, né? Mas tem uma parte que é real. Eu também consigo ver, né? Onde eu moro, né? Então, claro, são fotos reais, né? Que eles tiraram de todo o plano terrestre. E depois, no software, eles colocam na bola. Tá, pessoal? Então, pesquisa em geomática, tá? Tem um vídeo muito bom no canal Terra Plana Reload, lá do nosso querido irmão Gilberto, com a participação especial do irmão Flávio. O irmão Flávio, galera, eu considero, assim, um cara... Uma lenda, tá? Na Terra Plana. Não é soberba falar isso. Eu não preciso agradar ninguém, né? Toda honra e glória ao nosso Criador. Mas o irmão Flávio, pessoal, ele tem uma sabedoria da Terra Plana incrível, né? O canal dele é mais voltado pra salvação, pra evangelização. E eu sou de plano acordo, né? Porque, assim, pessoal, a Terra Plana, se ela não converge a pessoa ao Criador, tem algo de errado. A Terra Plana, ela não salva ninguém. Sim, ela aproxima, ela converge as pessoas ao Criador, mas ela não salva. Então, se tu é Terra Planista, e tu ainda não se converteu ao filho do Criador, que criou todo esse plano terrestre, tem algo de errado aí. Tem algo de errado. Então, assim, se a Terra Plana não te proporcionar, através do Cristo, a salvação, não vale de nada ser Terra Planista. Essa é a verdade. É dolorosa. Eu sei que eu vou ganhar alguns deslikes, perder alguns inscritos, mas faz parte, né? Não tô aqui pra mentir, nem pra agradar ninguém. Certo, pessoal? Então, é isso aqui, ó. Através da geomática, certo? Que eles fazem essas fotos, as famosas fotos por satélite, né? Na verdade, é foto de avião aí, né? Voo aerofotogramétrico. Tá bom, pessoal? Então, no mais, é isso. Espero que tenham gostado, tá? Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Um forte abraço. E tenham aí um excelente fim de semana. Até a próxima. Valeu!